Se você tá com resistência à insulina, por isso que eu falo que pra ganhar massa magra a gente tem que pensar sempre na boa sensibilidade à insulina. Porque se você não consegue fazer com que a insulina se ligue no receptor de insulina na célula muscular, olha o que vai acontecer. Você não vai ativar a PI3K, você não vai ativar a AKT, e se a AKT está baixa, você não vai ativar via de emitor, que é a via responsável pela síndese proteica. Logo, consequentemente, com menos AKT, você aumenta a atividade de FOXO. Se você aumenta a atividade de FOXO, o que acontece? Você vai principalmente aumentar a atividade de algumas enzimas, como por exemplo, Murph-1, Atrogina-1. Então quando você aumenta a atividade dessas enzimas, você aumenta a atividade de Ubictina Proteassoma. O que essa Ubictina Proteassoma faz? Ela vai pegar a quitina e a niosina, que são as proteínas contráteis do músculo esquelético. E você gera peptídeos através disso. Então você pega essas proteínas contráteis do músculo esquelético para gerar basicamente energia. Então você tem aí basicamente o quê? Mais catabolismo muscular. Agora, quando você aumenta estresse oxidativo por conta da inflamação que o paciente se encontra, você também vai aumentar a NFKB. E o NFKB também é capaz de estimular quem? Murph-1, Atrogina-1 e Caspase-3, que basicamente é o inflamassomo. Quando você aumenta o inflamassomo, você também ativa esse caminho de proteólise, no caso da Ubictina Proteassoma, gerando atrofia muscular, tá? Então veja, se o paciente está querendo ganhar massa magra, resistência à insulina, inflamação é um tiro no pé para que ele consiga ganhar esse objetivo, que ele atinge esse objetivo de aumentar a síndice proteica e o ganho de massa magra. Só que tem um outro ponto aqui também muito interessante, que se a gente está pensando na inflamação, por conta desse aumento de citocinas pró-inflamatórias, você vai aumentar a atividade de miostatina. Vocês já viram alguma vez aquela foto daquele cachorro, totalmente bombadão, que parece que é até montagem, né? O que que acontece? Ou aqueles cavalos que são extremamente fortes. Basicamente, os pesquisadores acabam utilizando inibidores de miostatina. A miostatina, ela é uma proteína que, além dela limitar o ganho de massa muscular, ela também gera o catabolismo muscular. Então o que que acontece? Quando você aumenta as citocinas pró-inflamatórias, você aumenta a atividade de miostatina. E aí o que que a miostatina faz? Ela vai gerar o catabolismo muscular, por aquele mesmo sistema de aumentar a atividade de Ubictina Proteassoma, ela vai diminuir a sensibilidade à insulina, e ela vai gerar mais ainda inflamação. Então gera uma série de repercussões negativas também, porque você aumentou a miostatina, tá? Então basicamente, na atividade física, a gente tem um sistema de que a gente consegue diminuir a atividade de miostatina. Se a gente diminui a atividade de miostatina, consequentemente, o ganho de massa magra fica facilitado. Tem alguns estudos mostrando também que a creatina, ela é capaz de diminuir a atividade de miostatina também, tá? Mas se citocinas inflamatórias estiverem aumentadas por conta dessa inflamação que o paciente se encontra, consequentemente, vai ficar prejudicado também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho